Olá, seguidores do Parado Obrigatório, tudo bom com vocês? Assistimos a Rated e vamos falar sobre ela. Muito bem, se você não sabe do que eu estou falando, vou tentar lhe explicar do que se trata a série Rated. Rated é mais uma série de Ryan Murphy para Netflix que se baseia em personagens do clássico Estranho no Ninho. A trama conta a história de Mildred Rated, a personagem principal que leva o nome da série. Uma mulher misteriosa que começa indo até uma clínica psiquiátrica para trabalhar como uma enfermeira. Só que a história dela vai muito além disso, existe um bom motivo para ela estar por ali. Ao mesmo tempo acontece um grande assassinato, um cara meio psicótico entra em um mosteiro de padres, mata cinco padres e aí ele fica, ele está sendo um índio julgado, mas ele se declara como louco. Então ele está ali nessa clínica com problemas psicológicos e essa clínica tem alguns métodos novos, científicos, modernos para tratar pessoas com distúrbios. Mas assim, entenda que na época que a série passa, distúrbios se consideram até homossexualismo também. E durante os episódios nós vamos entender no melhor quais são as intenções de Mildred dentro dessa clínica, o que acontece ali nessa clínica e é o redesenrolar e mais ligações que possuem por trás de tudo isso. Cadelinhas de Ryan Murphy, do jeito que somos, lógico que precisamos correr e assistir a essa produção, que eu vou te dizer entrega muito bem muitas características de quem é fã do produtor. A gente já pode começar falando da Sarah Pozzo, que é a atriz que interpreta o personagem principal, faz uma brilhante parceria com o Ryan Murphy em todas as produções que eles colaboram, e mais uma vez ela entrega muito bem uma atuação belíssima e maravilhosa. Poxa, não tenho o que falar de Sarah, tá na minha lista de melhores atrizes da vida, sem dúvida nenhuma, que ela consegue fazer com que a gente odeie e ame o mesmo personagem em segundos, no mesmo episódio, em diversos momentos. Ela consegue brincar com o nosso sentimento simplesmente com sua interpretação. Só aí a série já é maravilhosa por si só. Mas uma das coisas que mais me agradaram desse universo de Rated, sem dúvida, é a fotografia. Eles optaram em fazer referências aos clássicos antigos. A gente vê todo um cuidado em montagens de cenários e fotografias de câmera. E assim, os closes de câmera me remeteram muito aos filmes clássicos, exatamente cidades cenográficas mesmo, que não são locações reais. Todo o cuidado de cores. Essa série é um presente pra quem ama essa coisa do figurino ser muito bem pensado, as cores em que a personagem principal usa, os quadrijuvantes, é muito bem pensado, toda a estética visual da série. A série é um puta presente pro visual, cara. É lindíssimo, de verdade. E em meio a tudo isso também, a gente tem um contraponto. Porque por um lado, realmente, é uma série do Ryan Murphy, eu que a gente consome muitas produções do Ryan Murphy, tem todas as características de uma produção do Ryan Murphy clássica. Por outro lado, isso caracteriza ela como apenas mais do mesmo dentro das produções do Ryan. Não tem um algo novo. Então pra quem é fã das produções do cara, eu acho que é um grande presente. Mas pra quem já tem meio saturado e consome pelo hype, talvez não apresenta nenhuma novidade mesmo. Eu acho engraçado também que dentro de todos os episódios, a série tem altos e baixos, né? Existem momentos que ela fica extremamente parada, acaba se tornando até um pouco monótona demais, e de repente vários acontecimentos torrem, vira voltas, acontecem, tudo se transforma. Então é uma série que mexeu demais também com o nosso emocional. Ao meu ver, ele acaba tendo mais pontos positivos do que negativos. Porque a história em si é muito bem amarrada, e o Ryan sabe fazer isso, né? Ele sabe pegar coisas que já existem de alguma maneira, histórias reais, produções que já foram feitas, fazer a sua versão, a sua adaptação de uma forma muito boa. Rated é um ótimo exemplo disso, né? A gente tem um personagem clássico de uma versão aí do produtor, uma visão diferente aí pelo produtor, que entrega muito bem, que ele consegue dar o seu toque, presentear o original, o clássico, e consegue humanizar esse personagem, que poderia ser extremamente vilanesco. E eu falei da Sarah, mas mais uma boa característica das produções de Ryan é o elenco. E neste elenco também de Rated, são nomes maravilhosos, e que, meu Deus, estregam demais. Não simplesmente pelo peso do nome que tem, mas simplesmente porque realmente são boas atuações. A gente convence com todos aqueles personagens, a gente se envolve com todos aqueles personagens. E tem essa coisa, né? De que todo mundo é vilão, mas sempre tem um lado meio que bonzinho. Então a série brinca com esses sentimentos o tempo todo. Em alguns momentos, um personagem é ruim, de repente, o porquê, uma motivação, o porquê ele foi levado a tudo isso, quais são as motivações dele ser do jeito que ele é, e talvez ele não seja tão ruim assim. Até mesmo o grande psicopata da série aí, que tem um grande plot de ligação com a Sarah. Então, ao meu ver, no geral, Rated é uma boa obra, uma boa representação do que é o Ryan Murphy em suas produções. Tanto em elenco, quanto roteiro, quanto fotografia, quanto direção. É uma obra muito característica do Ryan, que consegue fazer a gente se cativar e se prender pela sua história por si só, mas também consegue prender a nossa atenção por todo o seu visual, pela sua fotografia, pelos seus efeitos técnicos, iluminações aí certeiras. São realmente um presente aos clássicos, são referências diretas aos clássicos do cinema. Se torna uma obra extremamente bonita, e não só uma história qualquer. Fico com expectativas de uma segunda temporada, porque termina com essa grande pote aberto, e eu acho que também é uma motivação muito interessante, porque logo no último episódio, a coisa já muda totalmente de figura. Dá pra esperar uma segunda temporada aí, bem diferente da primeira. Se souberem trabalhar muito bem, que provavelmente sabem, com o elenco que eles têm, com a produção que eles têm, Netflix só não renova se não quiser. Dito tudo isso, minha nota pra Rated é 4 estrelas. Me agrada mais, como eu disse, ele tem seus altos e baixos, então alguns momentos se tornaram monótonos demais, às vezes histórias demais, mas os pontos positivos pra mim são muito mais importantes, são muito mais relevantes do que os pontos negativos. É uma série que com certeza eu indicaria, que eu falaria, que eu comentaria, pra várias pessoas também conferirem. E também pelo tempo de duração, cada episódio tem quase uma hora, então são mini filmezinhos praticamente, ela não tem realmente uma característica de maratona, mas também pode ser uma ligação com o que eu falei nesse vídeo todo, que é esse ódio ao clássico, ele realmente tem uma preocupação muito maior, uma homenagem aos tempos clássicos do cinema, do que só ser uma produção nova, remasterizada, repaginada, tanto em fotografias, efeitos, câmeras, tudo, tudo, tudo. Nossa, é lindamente bonita visual. E você, já assistiu Rated? Então comenta aqui pra mim o que você achou, se você gostou também, não gostou, achou meio meio, fala pra mim o que você mais gostou, e o que você odiou da série. Não esquece também de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar, seguir a gente nas nossas outras redes sociais, e acessar o Parado Obrigatório, assine.com.br, que lá tem outras dicas, curiosidades, e mais notícias sobre o mundo da cultura pop. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui, um beijo, e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.